Ei, sai do carro! Ô, fi, passa! Passa do carro! Ô, fi, pela... Não, deixa... Ei, ei! Que que tem, fi? Que que tem ela no carro ali? Que que tem ela? Ô, sai! Ô, viada! Não, não, nem toca no carro dela! Lá de... Tá bom, Lua, tá bom, tá bom! Entendi, eu tô indo embora! Não, calma! Não, velho! Que isso, mano? Ué, tá bom, tchau! Ué, não, eu quero saber! Não quero saber, velho! Não quero saber! Que isso? Tá, mas eu achei que você era... Tá, você não é meu amigo? Beleza, eu achei que era meu colega! Eu podia... É! Colega! Colega! Tá, tá, rua! Beleza, beleza! Eu vou embora! Que lugar maluco! Essa menina tá fazendo aí, irmão! O João Caritano sabe disso? Mano, o que que eu posso fazer? O que que eu posso fazer? Se a pessoa chegou na frente da minha casa... O que que eu tô indo no hotel? Deixa dormindo no carro? É, pai tá caramba! Tá bem de boa no carro, velho! Olha o tamanho desse carro! Até eu dormiria! Mas me diz só uma coisa, filho! Olha o meu tamanho, filho! Eu tenho uma ideia de tipo... Mano, a questão não é a seguinte... Galera, pra quem não sabe o que que tá acontecendo... Tá aqui na minha casa a Beatriz... Se vocês não sabem quem é a Beatriz... Namorada de um amigo meu... Namorada! Namorada! Quase casada! Entendeu? Beleza, me diz uma coisa... Supomos que a vizinha tá... Brigou comigo... Brigou com os pais... Porque foi o que aconteceu com a Bia... Ela brigou com os pais... Chega na porta da sua casa e fala assim... Júlio... Não tenho pra onde ir... Não tenho o que fazer... Tô sem dinheiro... Posso... Pelo menos dormir na sua casa... O que que você vai fazer, meu querido? Ah, se tu não me batesse... Eu ia deixar dormir... Mas ela bem longe de mim... Mas é lógico que você acha que eu dormi onde... Ela na cozinha e eu lá no banheiro... Lá do meu quarto... Mano, ela dormiu na... Eu dormi no banheiro... Chega aqui... Vem, vem, vem aqui... Nossa, mano... Eu tenho que explicar tudo pra esses caras... Eu tenho que explicar tudo, mano... Ah, eu vi esse colchão... É... Tá vendo esse colchão aqui na sala aqui? É dela? O colchão... O Julio queria furar o colchão... Mentira... Era o tubarão... Ele perguntou se furava... Tá vendo? Perdão... Perdão, né? Perdão, né? Esse colchão é meu, filho... Esse colchão é meu... Tá ligado? É aqui... Tá? Na sala que ela tá dormindo... Mano, a gente não entendeu também, tá ligado? A gente só viu uma mulher na tua casa... Mano... Eu tinha uma mulher, né? Ficou espiando ali... Porque... Vai saber, né? Mano, a parada é a seguinte... E o único dia que tu não chama a nós? Tá, outra pergunta... Você tá fazendo pergunta demais, mano... Se desse a mesma coisa, tu deixaria eu dormir na tua casa? Lógico, né, viado? Mano, se você brigar com os seus pais, mano... Vai sim, viado... Mano, aqui não tem... Mano, a parada é a mesma pra todo mundo, filho... Ela brigou com os pais, brigou com o namorado... Pediu pra... Só pediu um lugar pra dormir... Aqui, ó... Foi isso aqui... Que eu arrumei pra ela... Um colchão e travesseiro, mano... Só... Entendeu? Pronto, filho... Dormiu na sala e eu dormi lá... Agora eu entendi, mas... De primeira... Sabe que tu botou ela pra dormir do lado do fuzil, né? É, o fuzil tava ali em cima... Eu senti isso, mano... Olha... Eu não sei... Tipo... Eu não sei mais o que fazer, tá ligado, galera? É porque é o seguinte... Tá me causando alguns problemas essa parada já dessa menina estar aqui... Lógico que ela ficou brava com vocês, mano... Chegou bem tudo louco, né, mano? Mano... Meu Deus do céu, velho... Cadê o respeito pelas mulheres, mano? Ah... Eu vou saber... Esperei uma mulher... Ô, Júlio... Respeitou a gente, só não entendeu... Aham... Caramba... Vocês respeitaram demais, né? A gente me deu também por mulher ali do nada... Irmão, mas o... Só me fala... O que que eu vou fazer? O carro dela tá aí, tá ligado? Ai, 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 ai... Vamos chamar aquele... E aí, rapaz? E aí? E aí? E aí? E aí? Tudo bom? Como é que o senhor tá? Tá bem? E aí, meu filho? O que você tá fazendo aqui? Falaram aí, entendeu? Falaram que a mulher do João Caetão tava aí, tio... Falaram o quê? Que a mulher do João Caetão tava aí... Qual foi das ideias? Ela tá aí ainda? Deram um papo já, os moleques... Quem que deu o papo pra vocês? Não posso contar, não... Segredo... Falaram que a mulher do João Caetão tá aí, tio... Não tá, filho? Não tá aqui? Você sabe que nós já não gostam dela... Dela e dele, né? Desde aquela vez... Tá lá... Não, mas o que que vocês estão tudo fazendo aqui? Quem que falou pra vocês que a menina tava aqui? Esse carro aqui, ó... Não, peraí, 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 peraí... Quem que falou pra vocês que a menina, que a mulher do João Caetão estava aqui em casa? Mas eu posso saber, Júlio e Tubarão? Eu não sei da minha boca, eu não sei da minha boca... Ah, acabamos de chegar aqui, viagem... Mano, acabamos de ver ela... Como que eu vou falar com alguém? Como que foi? Acabamos de chegar aqui... Aham... Nós tava junto contigo o tempo todo... Aham... Então só me diz uma coisa... Como é que toda essa rapaziada sabe que a menina... Quem que falou pra vocês que ela tava aqui em casa aqui? Não pode falar não, vou dar o papo não... Ah, mas você vai dar o papo? É agora que você vai dar o papo... Eu quero saber se a menina tá aí e já era... Não tá aqui, não tá aqui... Ah... Não tá aqui... Com certeza... Ah, mas esse barro vermelho é lá do Paraná, ó... Hã? É lá do Paraná esse barro vermelho... Barro vermelho da onde? Da onde que você... Da onde você tá vendo barro vermelho aqui? Aonde? Ó... Sempre é meio ruim no volante... Oi? Aí, ó... Repete pra mim... Não queria falar não, né, mano? É meio ruim no volante... As rodas tudo branca da calça... E o que que tem as rodas? O que que tem as rodas, tá? Você não me engana... Esse carro aqui é do Paraná... Barro vermelho, ó... E esse carro nunca teve aqui no Beco... É, rapaziada... Tá aqui, parçol... Tá aqui... Ei, ei... Sai do carro! Ô, fi... Deixa aí... Ei, ei, ei... O que que tem, fi? O que que tem ela no carro ali? O que que tem ela? Ó, sai! Ó, viada... Nem toca no carro dela! Larga o carro dela! Larga o carro dela! Larga o carro dela! Sai fora! Sai fora! Deixa ela no carro! Deixa ela no carro! O que que tem? Sai fora! Larga! Larga! Faz! Vaza! Deixa o carro dela! A mina tá aí! A gente já falou que não gosta da mina, mano! E daí, fi? O que que você tem a ver com isso? Eu que deixei ela ficar aqui, tá ligado? Que manda nessa porra, sou eu, fi! Falou que eu não tava aqui, fiota! Você tá mentindo pra nós, tio! Tranca o carro dela aí! Tranca aí, tranca aí, Bia! Ô, Bia, tranca o carro aí, Bia! Bia, tranca... Eu vou fechar a porta e você tranca o carro, tá? Tranca o carro, pelo amor de Deus! Ô, fi! Ô, tio! Ô, fi! Tô falando sério, mano! Caralho, tio! Nós aqui vai dando bagulha! E daí, o que que tem a guria aí? O que que tem a guria? O que que tem? Não é guria não, Fiote! A gente já falou que não dá o papo aí, já não gosta dela no bagulho! E daí? Não, não, não! Sai fora! Demorou! Vocês não gostam dela, mas ó... O bagulho é o seguinte! Eu, eu deixo... Não menti em nada, fi! Não menti em nada, não! Eu não tava aqui já, mano! Mano, e daí? Eu tava aqui, ela tá aqui! Tá fazendo o que aqui, amiga! Ah, minha do cara tá aqui, Fiote! A gente não gosta dos dois e papo reto já era! Não, demorou, fi! Mas o cara é meu amigo, tá ligado? Vocês não gostam dos dois? Me diz uma coisa! A mina pediu ajuda, fi! Tá sem lugar pra ficar! Vou fazer o quê? Vou deixar na rua? Ah, tem hotel, Fiote! Ela tem dinheiro! Aluga um hotel, alguma coisa! Vou deixar na rua? Vou deixar na quebrada? Não vou deixar! Ah, cada um nosso jeito tem hotel! Ah, cada um nosso jeito tem hotel! A mina é a mina, caralho! É, e daí sim! É a mina, caralho! Não pode, tio! Não pode! Tudo bem! Tudo bem! Tudo bem! Demorou! Ela vai vazar! Então vai vazar então! Vai vazar! Não, não! Esses vão ver ela vazar! Ela vai vazar quando eu falar! Qual é a certeza, Fiote? Ô, fi! O bagulho é o seguinte! Que manda essa quebrada aqui sou eu e já era! Demorou? É o certo pelo certo! Ela vai embora! Tô dando papo de homem! Tá! E a certeza que eu vou ter que ela vai embora, irmão? Eu vou falar pra você que ela vai embora! Ela vai embora! Essa é uma papo de homem! Toca na minha que eu toco na tua! Toca na minha que eu toco na tua! Então já era! Demorou! Já pode falar pra todo mundo que ela não tá aqui! Demorou! Ela vai embora! Demorou? Demorou! E eu vou fazer o seguinte! Bia, sai do carro! Tá toda assustada aqui! Abre o carro! Bia! Desculpa! Mas é que eles vão bater! Não! Ninguém vai tocar! Relaxa! Tá só protegendo! Relaxa! Ninguém vai tocar em você! Ninguém vai tocar em você! Tá? Confira, Bia! A parada é o seguinte! É que eu acho que eles não gostam de você! Então o que eu fiz pra eles? Não sei também! É por causa da parada do João lá! Ai, olha! Deu uma treta! Oh! Calma! 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 Deu! Bia, pra dentro de casa! Vai, vai, vai! Corre lá! Corre lá! Deixa ela vazar! Ela vai embora! Ela vai embora! Demorou? Demorou? Todo mundo escutou? Demorou! Vamos esperar ali fora ali, rapaziada! Ali na porta! Vamos esperar ali fora! Vai comer pro lado de vocês! Rala! Você está aqui na nossa área! Você está muito folgado ultimamente! Não, meu querido! Você está muito folgado ultimamente! Você! Então eu estou te dando meu papo de olho, filho! Ela vai vazar! O que você está fazendo com essa molecada toda aí? Ela estava no bitinho, filho! Eu estava andando de barco só! Que bagulho é esse na tua boca aí? Eu machuquei a boca! Você machucou a boca? Então pega e rala também! Mas o que eu fiz é negócio, guria? Até daqui a pouco, tá? Até daqui a pouco! Você vai ver! Até daqui a pouco, filho! Esse moleque folgado, filho! Moleque folgado, filho! Folgado, tá ligado, mano? Nossa, cara! Só que te virou tudo mocinha! Coitada da guria, mano! Estou falando, mano! Estava dando muito problema para mim, mano! O bairro inteiro já sabe! Vocês dois, filho! Quem que passou o rádio para eles? Não passei! Eu estava vendo todo o contínuo do teu lado! Se nós passassem o rádio, nós iríamos estar defendendo ela aí pulando em cima da bala, velho! Eu quero... Eu estava sabendo! E seria do seu bitinho! Ah, ah, ah! Nem vi o bitinho nada, caralho, filho! Foi teu avô que falou? Não sei! Foi teu avô que falou? Não, não estava em casa! Foi teu avô que falou para você? Tá, foi! Ah, é? Tá, foi! Então, o avô falou o quê para você? Que... Aquela vez que... Que nós estávamos aqui, e ela viu a mesma pessoa, velho! Falou que ela estava aqui! Aquela vez lá do... Estou ligado que tem o B.O. lá, né? Segura os teus rapazes lá! Cadê ela? Cadê a Bia? Será que ela subiu? Bia? Coloca a porta dos fundos, filho! Ela deve ter corrido para os fundos da casa! Oxi! O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo aqui? Eu coloquei um capacete! Está parecendo Power Rangers! Ué, se eles quiser me bater, pelo menos não bate na minha cabeça! Você não precisa... Vem, 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 vem! Estou com medo, velho! Ei, relaxa! Relaxa, tá, Bia? Relaxa! Tá! Olha, Bia... Pode tirar o capacete se quiser! Não precisa... Certeza! Certeza absoluta! Não precisa ficar assim, tá? Já manda esses moleques ralar! Esfolgado, tá? Eu não sabia, sabe? Se eu ia dar tantos B.O. Se eu soubesse, eu não tinha vindo! Mas aqui não tinha outro lugar, você sabe, né? Não tinha outro lugar para eu ficar! Cara, o que eu fui fazer na minha vida, cara? Igual com essa fita que eles não estão gostando dela e do João e... Não sei, eu não fiz nada para eles! A parada é a seguinte... Há mais ou menos uns 6, 7 meses atrás... Você lembra dessa fita? Teve um problema aqui no beco, que... Entre o Vitinho e o João, entendeu? Que parecia que roubaram o João... Ah, ele deu uma treta do caramba! Ah, aqui é o relógio! É... Você tá lembrado do relógio, né? Aqui era o relógio, na verdade, eu lembro... E aí parece que, tipo assim, o bairro... Ficou contra, tipo assim, essa parada! Porque aqui é um por todos e todos por um, tá ligado? Tipo assim, mexeu com um, mexeu com todos! Agora tá todos contra o beco! Não, contra o beco não! Contra a mim na verdade, né? Ah, gente, tem dia que eu tenho que ir embora! Mas só que se eu for embora, não tem onde ficar! Não, agora assim, não tem como ir embora mesmo! Porque os moleque estão ali na esquina! Vocês estão lá? Estão lá na esquina, cara! Eles estão esperando ali mesmo! Não, é... Ih, tá! E na hora que eu for embora daí, eles vão... Ninguém vai te seguir! Eu vou fazer escuta desse teu carro, entendeu? Mas eu não tô gostando disso, Beto! Acabaram de chegar e estão querendo botar o carro! Um bom carro chamativo também, né, Bia? Que carro chamativo? É um carro normal! Você não viu o meu? O meu é laranja! Esse nem é meu! Esse é o pior! Se bater! O meu carro é laranja! É, tá! Mas esse carro é do meu pai! Se bater no carro do meu pai, já era, entendeu? Já ralei a roda! Não sei se vocês perceberam! Tá tudo branco a roda que eu ralei! Você tá com frio? Não! Tô com medo mesmo! Tá, ó! Ei! Esses moleques vão ralar aqui do beco queimando essa cor que sou eu! Vambora, vai! Traz a Airsoft! Biu! Você me espera aqui, tá, Bia? Aqui dentro ninguém vai te pegar! É, ninguém vai tocar em... Tchau! Não precisa... Bora, Bia! Tá, fica de capacete mesmo! Tchau! Bora que eu vou com... A gente vai de carro! Ela vai embora! Demorou, filho! Mas ela vai mesmo? Vai! Já dei minha palavra, filho! Pega nos moleques e vaza! Demorou! Vamos aí, rapaziada! Bora, bora! Você vai com ele, Duda? Valeu, Rua! Valeu, Rua! Esses moleques são folgados aí, mano! Esses moleques são folgados e não é pouco! Galera, isso aqui tá dando muito problema pra mim! A Bia tem que ir embora! De uma vez por todas! Não dá pra ela ficar aqui! É muito problema, velho! Eu só quis ajudar! Mas no final das contas... Eu tô me ferrando! E muito! Eu tô me ferrando! 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 E aí